Esse é um bósforos de 13, é um samba seris, é um chimbal de 13, a sacada desse prato é essa parte usinada no prato de baixo e além disso, esses furos que tem aqui ó, que é pra saída de ar, que é muito legal quando você precisa pisar rápido nele, ele não fica fofo, ele não faz aquele... a saída, esses furos jogam o ar pra baixo, então ele define rápido o som, então esses furos são pra isso. No top, no prato top, ele é usinado e essa parte aqui mais rústica, é natural e usinado e a parte rústica. É um chimbal de 13, muito versátil, muito legal pra você tocar música brasileira, você tocar em lugares onde o som precisa ser mais baixo, mas ele responde muito bem aos volumes altos. É um prato muito rápido, um chimbal muito rápido. Vamos ouvir. Eu queria deixar uma dica pra quando você for montar o chimbal, for montar com a presilha, nunca deixe apertado, que você mata o som do prato. Olha como ele fica solto, ó. Essa parte aqui, ó, deixa ela solta, onde o seu prato possa balançar, porque senão você acaba tendo um prato muito bom e você acaba matando o som dele, ó. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal